Vitor Caetano, próximo T-Blesser de 23.3 Claro Boa, Logos 25cm, leva lá 2 2, 4, 4 Aqui agora, Handstand Aqui, ó Pedir aqui, ó A gente tá 1 5cm fora 76cm agora, do lado do outro Certo aí Bárboles Alquilos Vamos botar essa cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara ainda atrasou pro box Quero que você tá botar, hein, mano Caralho, esse cacé me fudou Já era Vamos lá Pai, meu peito não Eu acho que tem Novo No A gente tá botar Não, a gente tá botando Não, a gente tá botando Não, não Às vezes, as vezes é a luta Meus O que é isso aí? Tá cortinho ali, hein? Olha aí, Fran. Olha. Aqui é o meu menino. Nada mais sensacionalzinho aqui. Olha. Traz de tudo. Traz de vida. Traz de vida. O que é isso? Eu gosto de passar aqui, eu gosto de passar aqui. Eu gosto de passar aqui. Abre o que? É do outro lado. Pode, tem. Eu gosto de passar aqui, sei lá. O que é isso? Vai, vai, vai. Bora, vamos lá. Bora! Vamos lá. Vai ser ele, irmão. Vai, tchau. Nossa, tá bem, mano. Vamos lá, vamos lá. Vai, tchau. Vai, tchau, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. Vamos lá. Eu gosto de passar aqui, não deixa ninguém passar aqui. Deixa eu passar aqui, não deixa ninguém passar. É que a gente não pode passar aqui? Não é, não é, não. Isso aí é roxer, não. Mário, deixa ninguém... O que merda vocês estão fazendo ali toda tosse? É, pô, deixa ninguém sair aí. É, não, deixa que passar aqui, hein? Oh, vamos lá, ele não sai dele, ó. O que? O que é que faz? Pô. Pô, tá. Agora está naquele tipo de rapaz, tá? Espera! Vai voltar de novo! 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.